Música Fala galera, muito boa tarde pra vocês que nos assistem aqui na tela da Band Você pode estar estranhando não ver o Taí aqui né É porque hoje é um programa totalmente especial Nós viemos acompanhar o Taí aqui no Colégio Vieira, na cidade de Barra Mansa Hoje ele vai ser homenageado e eu vou mostrar tudo pra vocês, vamos lá? Tudo preparado, vai começar agora a homenagem ao Taí, vamos acompanhar? Música Um dia especial merece uma recepção à altura O Colégio Vieira da Silva abriu as portas na última quinta-feira para contar a história de Taí Braz Em forma de homenagem, o Projeto Sem Entrevista leva personalidades com histórias de sucesso e superação Para falar de suas vivências para mais de 100 crianças Onde tem a sol É pra lá que eu vou Música São bem-vindas né Agora carinho É uma coisa que não se compra Aos poucos você tem que conquistar Eu acho que aos poucos você tem que mostrar Que você faz parte de uma grande comunidade Faz parte de uma grande região como é a nossa E a gente fica meio sem palavras né De receber todo esse apoio né O convite que o Xandão me fez Eu logo aceitei porque você sabe que eu gosto do Ferro E mostrar um pouco pro público, um pouco pra essa garotada aí Que sempre há uma grande escolha na vida A vida é feita de escolha Eu escolho e traço ao caminho do bem Eu me sinto muito, muito gratificado e lisonjeado Dentro da minha cidade o meu trabalho de ser reconhecido Isso são pra poucos E eu me sinto, me sinto de alma leve Fazer parte desse grupo seleto Tá bom? De cara já essa surpresa aqui ó Um pouquinho dos seus bordões O que conta também a sua história O que que isso significa pra você? Isso foram tiradas que eu fui tendo ao longo do tempo Pra que emplacasse mesmo a minha marca Uma jogada de marketing Uma jogada de marketing E eu escolhi vários né Daqui a pouco eu retorno A um projeto que são chinelos Com todos esses bordões Eu já tenho alguns esboços prontos E é mais um outro segmento que eu vou colocar aí Pelo mundo afora A marca tá aí para todos E nesses bordões eu fui me expressando Pra população Que tudo é possível na vida Então é isso né? Beijo no corpo que a alma agradece Sempre criatura divina E com muita empolgação e palmas Os alunos receberam o apresentador No teatro da escola Aplausos 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 Criatura divina Criatura divina agora eu vou falar da IESO Que é a maior empresa de mobilidade elétrica Então você já sabe que eu vou falar de muita economia Quanto você está gastando com combustível Estacionamento IPVA Aplicativos de transporte Qual é o seu custo? Eu acredito que seja mais de 600 reais mensais Isso dá cerca de 7 mil reais por ano Viu? É muito gasto criatura divina Chega de gastar essa fortuna Para se locomover somente dentro da cidade E na academia Na faculdade No lazer No trabalho Vou lhe apresentar a solução perfeita Ela é linda, moderna E sofisticada Assim como eu Aqui na tela da Band Essa é a nova scooter elétrica da IESO Que se chama Y500 É simples assim Com ela Você está livre Da gasolina Do emplacamento E livre do IPVA E da habilitação também É isso mesmo De acordo com a nova resolução do CONTRAN 996 De 15 de junho de 2023 Elas são livres do emplacamento E da habilitação É só você pegar o capacete E andar por aí Aqui no Taí Para Todos Nós estamos lançando uma super promoção De 10 mil reais Por 6.990 E falando que viu aqui no programa do Taí Para Todos Você paga esse valor Em 12 vezes sem juros É isso mesmo E ainda ganha um lindo capacete da IESO Lembrando Que a IESO também tem loja em Barra Mansa E na cidade de Resende Mas faz entrega em todo Em todo o estado do Rio de Janeiro Onde tem Band Tem IESO É simples assim Mande agora uma mensagem pelo WhatsApp 24 98106 1996 E você já sabe Compre agora E dê Tial a gasolina Se não for IESO Esquece Criatura Divina IESO Saia por aí Fazendo o fervo na vida Fui Criatura Divina Criatura Divina Estamos de volta do intervalo E eu vou falar sobre aqui no solar É a solução que você precisa Para economizar na energia A empresa oferece projetos de energia solar Instalações de painéis solares Carregadores para veículos elétricos E uma ampla gama de quê? De serviços para atender as suas necessidades É isso mesmo Para entender melhor Rodo VT Nossa empresa nasceu do espírito empreendedor De três irmãos Alisson Aquino Clayton Aquino E Julian Aquino Determinados a fazer a diferença Os irmãos Aquino mergulharam nos estudos Sobre energia fotovoltaica Assim nasceu a Aquino Solar Uma empresa comprometida em fornecer soluções De energia sustentável e de qualidade Com muito orgulho Apresentamos nosso novo espaço Aqui ofereceremos treinamentos especializados E uma ampla gama de serviços Para atender as necessidades dos nossos clientes Assistiram o VT? Agora eu vou contar para você Onde fica Aquino Solar? Fica na Avenida Dr. Francisco de Vilela Andrade Neto Número 301 Na cidade de Barra Mansa Agora para maiores informações E um belo orçamento Faça contato pelo telefone 24 992 40 92 71 Segura! Eu vou repetir 24 992 40 9271 É simples assim, criatura divina Aqui no Solar A solução que você precisa Para jogar a sua energia Ladeira abaixo É simples assim Entre olhares atentos Dedos levantados E muitas curiosidades Os alunos iniciaram Uma parte do projeto Mais aguardada por eles A entrevista Meu nome é Rafael da 700 E a minha pergunta Se teve algum obstáculo Para você fazer a sua profissão atual Várias, Rafael Como eu disse aqui no meio da nossa conversa Não é nada fácil Várias Você vive dentro de um país Onde a sua cor negra Ela é subjugada Então não foi diferente Comigo não Eu acho que tem Um grande diferencial Que as vezes O tal do preconceito Para com a minha pessoa Ela pode ter sido Velada Sabe aquele preconceito Escondido Com o olhar Julgador Um sorriso Um sorriso Maldado Um cumprimento Eu gosto muito na palma da mão Eu gosto de gente Que me cumprimenta E aperta a minha mão Eu gosto de gente Que me abraça Esse cumprimento na palma da mão E com o braço esticado Deixa claro para você Que o seu limite É até ali Daqui para cá Você não passa Saia fora dessa amizade Ela não presta para você E também ser homossexual Também ser da religião do candomblé Isso são alguns itens Que podem querer te parar na vida Só que nenhum desses itens me pararam Todos esses itens me deixaram mais fortes E dizendo a mim mesmo Eu sou capaz Eu rompo Se tiver a porta fechada Eu meto o pé e abro ela E pronto, acabou Ninguém Ninguém tem o direito De dizer a você Que você não pode Somente você Se você quiser O resto é valela Tá bom? Meu nome é Ana Luíza Sou da turma 801 E a pergunta que eu queria fazer É como você avalia Sua primeira aparição na TV Além de eu ser muito crítico Em tudo que eu faço Eu sou crítico comigo mesmo Tem uma amiga minha Que é a Sônia Moreira Ela fala Você não deveria ser tão crítico com você Mas como todo leolino É perfeccionista Eu falo Não gostei dessa cena Não gostei desse corte Não gostei dessa decoração Não gostei desse ângulo É muito complicado Hoje eu assisti Na minha primeira estreia na Band Que foi no dia 5 de abril de 2008 E assistiu o meu programa hoje É uma grande evolução E eu continuo fazendo críticas em mim Até hoje Isso não vai mudar nunca O profissional Quando ele se propõe A fazer o melhor Ele sempre vai procurar Corrigir alguma coisa No outro dia É isso que eu continuo fazendo Na minha vida Obrigado Meu nome é Maria Eu sou da turma 700 E eu queria saber Qual famoso você gostaria de entrevistar Eu tenho alguns traumas É, eu tenho alguns traumas Eu tenho alguns traumas Olha só Há um bom tempo atrás Eu... Quando eu achei Que esse caminho Para o Thaís Seria o melhor profissionalmente Eu precisei fazer uma pesquisa De grandes apresentadores Do nosso país E que saam muito também E eu resolvi Falei assim Rapaz Eu preciso Ter uma elegância Eu preciso Ser um pouco irreverente E eu preciso Entregar um glamour Quem é que não gosta De coisa bonita? Né? Todos nós gostamos Isso tanto vale Para o físico De um ser humano Como uma bela imagem Como uma bela casa Uma bela praia Uma bela montanha Um belo tudo E aí eu fui Algumas referências Eu fui Irreverente Eu procurei Clonovil Para mim Um dos maiores Apresentadores do país Jô Soares Uma inteligência Intelectual Difícil de ser Substituída E no brilho No fazer o fervo Éb Camargo Então eu fiz um mix Joguei isso tudo No liquidificador Para ver se eu tentava Primeiro Pelo menos Ser um terço Do que esses três Representaram Para dentro do país E para a vida Das pessoas E aí nasceu Está aí para todos Então O meu trauma É não ter entrevistado Clonovil Éb Camargo E Jô Soares Está aí Meu nome é Alexandre Eu sou da 601 602 603 Brincadeira Gente olha só Quando a gente convida A pessoa para você Entrevista Sempre tem uma mensagem Eu não ia perder A oportunidade De fazer essa pergunta Você é um camarada Considerado Eu falei isso Nas turmas Pela elegância A elegância No se vestir A maneira que você Se comporta Mas a sua elegância Vai muito além disso Que é a elegância total É a elegância da alma Do ser humano E uma coisa que a gente repara Nessa carreira sua De sucesso É o carinho Que você sempre teve Com a sua mãe Que completaria Esse ano 100 anos Então eu gostaria Que você falasse A gente aqui Foca muito na família Todo mundo aqui Tem algum responsável Seja mãe, pai De repente avô ou avó E eu gostaria Que o Thay Falasse um pouquinho Dessa relação dele Com a mãe dele Ponto fraco Então Edith Lourdes Braz Foi uma das pessoas Mais Integras Que eu conheci Na face da terra Eu acho que Desde o ano De 1923 Quando ela nasceu 1º de agosto De 1923 O mundo Não vou ser prepotente Eu estou sendo real mesmo O mundo teve o privilégio De durante 97 anos Compartilhar da companhia Desse grande ser humano Certa parte da minha vida Eu não escondo isso De ninguém Não estou incentivando As pessoas A serem Mas se forem Usem com dignidade E se afirmem Com dignidade Após a minha revelação Do meu homossexualismo Para a minha família Foi claro Absoluto A predileção Do meu pai Para com os outros filhos Eu tive 13 irmãos Viu gente Então Parece que era Isso mesmo O espanto era isso Eu perguntei Para minha mãe E para o meu pai Não existe televisão Não existe nada Então E aí A minha mãe Entra em minha defesa E foi Talvez tenha sido isso Da minha aproximação maior Com ela Não houve nenhuma rejeição Ela só me pediu Que eu fosse digno Íntegro E trabalhador E eu Estudar E eu segui isso Arrisca Não me arrependo De nenhum momento E faria tudo de novo Então Agora em outubro Fará 3 anos Que ela faleceu Dia 1º de agosto Ela completaria 10 anos Então Há 17 anos Eu voltei Para casa Eu já morava Sozinho Eu tinha um relacionamento Abandonei o relacionamento Disse a pessoa Para ela encaminhar A vida dela Que eu voltaria Para casa Para cuidar Da minha mãe E ao voltar Para casa Eu me decepcionei Muito Mas não com ela Com um dos meus irmãos Que foi claro Absoluto E que já é Que meu pai Tinha falecido Deixado uma bela pensão E imóveis Que era fácil Arrumar uma casa De repouso Para ela Ou seja Colocá-la no asilo Foi quando eu me revoltei Muito Também não escondo De ninguém Eu não sou tão Esse anjo de candura Que vocês pensam Eu entrei dentro Da casa dele Dei dois tapas Bem dados Na cara dele E disse a ele Ela nunca precisou De você E nem eu Tampouco preciso Porque eu trabalho Eu ganho bem E ela também Pode sustentar E durante 14 anos Eu fiquei ao lado dela Até o último suspeito Então minha mãe É a grande inspiração É a mulher que De uma certa maneira Foi uma grande professora Da vida Sem ter sentado Num banco de colégio Porque a vida Não lhe permitiu Fazer isso Minha mãe aprendeu A ler Em jornais Ela ia montando As frases E depois Que eu me formei Lá no Sabeque Colégio Sabeque Eu acho que alguns Aqui Que são formados Passaram por lá E eu comecei A reunir No terraço Da minha casa Algumas pessoas Idosas Que não sabiam ler E eu me senti Muito honrado De felicidade De minha mãe Me inscrever Criatura divina Estamos de volta Do intervalo E eu vou falar Sobre aqui no solar É a solução Que você precisa Para economizar Na energia A empresa Oferece projetos De energia solar Instalações De painéis solares Carregadores Para veículos Elétricos E uma ampla gama De que? De serviços Para atender As suas necessidades É isso mesmo Para entender melhor Roda o VTR Nossa empresa Nasceu do espírito Empreendedor De três irmãos Alisson Aquino Clayton Aquino E Julian Aquino Determinados A fazer a diferença Os irmãos Aquino Mergulharam nos estudos Sobre energia fotovoltaica Assim nasceu A Aquino Solar Uma empresa comprometida Em fornecer soluções De energia sustentável E de qualidade Com muito orgulho Apresentamos nosso novo espaço Aqui Ofereceremos treinamentos Especializados E uma ampla gama De serviços Para atender As necessidades Dos nossos clientes Assistir o VTR Agora eu vou contar Para você Onde fica Aquino Solar Fica na Avenida Doutor Francisco De Vilela Andrade Neto Número 301 Na cidade de Barra Mansa Agora para maiores informações E um belo orçamento Faça contato Pelo telefone 24 992 40 92 71 Segura Eu vou repetir 24 992 40 9271 É simples assim Criatura Divina Aqui no Solar A solução Que você precisa Para jogar a sua energia Ladeira abaixo É simples assim Sinta-se Hours I need more Hours With you We spent the weekend Getting even We spent the late nights Making things right Between us But now it's all good babe Roll out backward babe And let me close Finalizada agora as entrevistas e as homenagens ao Thaí, eu vou falar com a Marília, uma das idealizadoras desse projeto. Como surgiu a ideia desse projeto ser entrevista? Bom, o projeto surgiu em 2019, a partir da gente ver que os alunos precisavam de ter referências no seu cotidiano, né? E a gente ficava lá na sala de aula aplicando os conteúdos e isso estava muito distante da realidade deles. Então nós tivemos a ideia de pegarmos pessoas que são mais próximas do sul fluminense, da região aqui, e trazê-los para ser entrevistados dando seu testemunho, né? Seu exemplo de superação, de vitória e de conquistas. E a gente ficava lá na sala de aula, né? Agora eu vou falar com o Xandão. Ele também é um dos idealizadores desse projeto. Ele vai falar para a gente da importância de receber aqui o Thaí para falar com as crianças hoje sobre suas experiências e histórias de vida. O Thaí é um ser de luz, né? Por onde ele passa, ele consegue transmitir essa luz para todo mundo. E fazer esse convite para vir na escola é para que as crianças tenham bons exemplos, né? A gente acredita que a educação se faz através de exemplos. E Thaí e tantos outros que já passaram por aqui, outros que ainda a gente vai fazer o convite. A gente quer que venha na escola ser uma referência positiva para os nossos alunos. Então é isso. Muito obrigada por receber a gente aqui. Eu sei que o Thaí amou e está muito feliz com essa homenagem. E o que você tem a dizer para ele agora? Eu agradeço em nome da escola, da equipe diretiva, da Sandra, nossa diretora, de todas as pessoas que fazem parte do colégio, porque movimentou o colégio inteiro essa visita do Thaí. E a gente estava todo mundo já esperando com uma certa ansiedade e foi bem melhor do que a gente imaginava, com certeza. Tá vendo aí, Thaí? Foi fervo total mesmo. Tchau, tchau, tchau. Thaí, hoje os papéis se inverteram. Você foi o entrevistado da vez. O que você sentiu? Como foi a experiência? Então, você assistiu praticamente do que você ficou segurando o microfone ali para as perguntas. Como eu falo sempre, a emoção ela ultrapassa, tem certos limites do ser humano. E hoje não foi diferente. E saber que essa juventude tem uma admiração, igual eu acabei de fazer agora, que eu me perdi na quantidade de fotos, na quantidade de autógrafos. E como eu disse ali, o meu público de 14 até os 25 anos, ele vem crescendo gradativamente na minha tela. Então, isso me deixa muito, muito satisfeito e também com mais responsabilidade do que eu vou entregar ao meu público. Foi uma grande experiência, mais uma vez na minha trajetória aqui na tela da Band. E é surpreendente para você saber que aqui dentro de Barra Mansa, sua cidade, você pode receber tanto carinho como hoje? E engraçado que quando você está dentro de uma caixinha, lá dentro do estúdio, você não tem a proporção do carinho que as pessoas têm com você. Então, hoje foi um grande momento de saber que existe sim, é real esse carinho. Aqueles WhatsApps que a gente recebe lá, eu te amo, eu gosto do seu programa, eu te admiro, pode soar para pessoas que são frases feitas. Mas aqui não, aqui é real, entendeu? Aqui é sentimento, é na pele, é difícil segurar. É muito difícil. Então, hoje realmente foi um dia especial. Muito, muito. E o que você vai levar daqui? E engraçado que, para quem está me assistindo, todo mundo sabe da minha grande ligação com a minha religião, que é o candomblé. E olha como que o sagrado em si, ele planeja e arruma certas coisas na minha vida. Hoje é uma quinta-feira, dia do orixá Odé, que é o orixá que eu fui iniciado há 33 anos no candomblé. Hoje é dia 24 de agosto, 4 com 2 forma 6, que é o Odú que rege o orixá Oxóssi e Xangô. Então, é assim, são coisas que a vida, só para quem tem esses detalhes, que sabe explicar o grande presente que mais uma vez o sagrado me deu. É bom demais. Então é isso, fala para a galera agora, para finalizar, o que você vai levar de experiência desse dia tão especial que foi preparado para você? Carinho, respeito e maturidade. Então é isso. Beijo grande, criatura. Tchau, tchau, gente. A gente se vê por aí, mais eventos na Tena da Pant. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.